O que serve a arte se não houver planeta? A acidificação das águas é uma ameaça não só à vida marinha como também à nossa. Estamos a caminhar para uma extinção que é evitável. O que serve a arte se não houver planeta? O que serve a arte se não houver planeta? O que serve a arte se não houver planeta? O que serve a arte se não houver planeta? Obrigado.